Ninguém gosta de obedecer, ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de ter a liberdade ameaçada. Por mais que você tenha razão de pensar, existe uma razão, existe uma verdade do seu lado, do seu ponto de vista. Se a gente for analisar, se só existisse você e o seu ponto de vista, Suelen, você estaria completamente correta. Você foi lá e pensou, olha, vou falar para o compadre. Só que o compadre, para tomar essa atitude, ele não concorda. Ele não concorda que isso é necessário. E aí não está claro para o compadre. Daí fica parecendo que ele só está te obedecendo, que isso não é tão importante. E que você quer começar a mandar na vida do compadre. E tratando o seu esposo como se ele fosse... Imagina o seu esposo, você não falou. Mas tratando o amigo dele como se fosse um imbecil. Como se fossem os dois, duas crianças imbecis. E talvez até eles adotem comportamentos que você passe a considerar que são mesmo. Mas mesmo que você considere isso, cuidado para não jogar isso na cara deles. Porque ninguém que vai ler que a outra pessoa considera que é um imbecil, vai tender a desejar atender a esses pedidos que você fizer. Tipo, olha, não chamo mais o meu marido para beber. Espera aí. Você está tratando o seu marido igual uma criança e está me tratando igual o seu, sei lá. Por que eu tenho que te obedecer? Está entendendo? Você está se metendo em uma relação que você não tem nada a ver. E está tratando o seu marido igual uma criança. É o que vai acontecer? Os dois vão começar a olhar para você e pensar que você é uma chata, que você é uma mandona, que na verdade o problema é você e não é o álcool. E perceba como isso, sem querer, é um detalhe. Mas isso já cria muito combustível para resistência e mesmo você tendo razão. Porque ter razão não é suficiente em nenhuma área. Nenhuma área. Ter razão não é o que faz as pessoas mudarem. Ah, eu tenho razão, vou aconselhar alguém porque eu tenho razão e a pessoa vai me ouvir. Isso não acontece, né? Isso é muito raro acontecer. Só se a pessoa já queria. Se a pessoa está pedindo para você. Agora, o que eu te diria? Qual o antídoto então para isso? Foca, tá, Suelen? No seu relacionamento com o seu marido. Porque a partir disso você vai gerando interesse nele em parar de beber. Ah, mas ele quer ir lá com o amigo dele. Olha, daí você pensando nisso. E como você se relaciona com o seu marido. Por exemplo, de adulto para adulto já é um bom começo. Aí você já vai começando a criar interesse nele em parar de beber. E aí não precisa se preocupar se o compadre vai chamar ele para beber ou não. Daqui a pouco, às vezes até evoluindo nisso, vai ser o seu marido que não vai mais querer ir. Ou até o compadre pode começar a perceber que a parada não é bem assim. E aí 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 E aí